E vejam só quem está entre nós, o TicWatch Pro 5 Enduro, que é simplesmente o smartwatch top das galáxias. Pra não falar outra coisa aqui, viu? Inclusive, já testei o seu antecessor, que também é incrível, mas esse daqui teve melhorias significativas que valem muito a pena conferir. Então, sem mais delongas, sem enrolação, vamos lá conhecer esse smartwatch, que está simplesmente impecável, incrível. Então, bora pro vídeo! Opa, e aqui está a caixa do TicWatch Pro 5 Enduro. Esse é um senhor relógio, que geralmente eu chamo de celular de pus, porque tem muita tecnologia embarcada aqui. A começar pelo sistema operacional, que é o AirOS, que é o sistema operacional do Google para relógios, que é muito bom, muito fluido. E aqui na traseira nós temos os seus principais destaques. Temos aqui, para processar tudo, o processador Snapdragon W5 Plus G1, que é um baita processador top de linha, feito justamente para eles. Temos uma coroa rotativa para facilitar a navegação no sistema. Duas telas que daqui a pouco vou falar que é sensacional. E aqui agora, a novidade nessa nova geração, a tela de safira, que é muito top. Ou seja, isso significa que temos aqui uma tela bem resistente. Também temos uma bateria de longa duração, carregamento rápido, certificação militar, certificação contra água de 5 ATM, GPS e muito mais que vamos conhecer na prática, né? Muito melhor do que estar falando é abrir a caixa e conhecer esse monstro chamado TicWatch Pro 5. Opa! Vamos lá, mano! Esse relógio está sensacional. Bora lá, meu irmão! Eu já testei o TicWatch Pro 5 aqui no canal e eu me surpreendi. E esse daqui está ainda melhor. Vamos lá, rapaz! Opa! Eita, quase! Olha só que design bonito! Se liga só aí nessa pulseira que eu achei bem estilosa. Bem melhor aí do que a geração passada. Olha só os detalhes aí do relógio. Muito, muito bonito mesmo. Esse aro aqui também está diferenciado, está bem mais bonito. Mas calma aí. Vamos lá ver o que vem aqui de resto na caixa. Temos aqui, nada mais, nada menos que o seu cabinho de carregamento, que é um cabinho de carregamento aí magnético. É só encostar aqui e já começa a carregar. Mas é claro que tem que ter a fonte, né? A fonte aí você pode usar do seu aparelho celular. Isso aqui é para tirar a umidade. Temos aqui também os manuais, que ninguém lê, mas é sempre bom vir na caixa, né? Vai que resta alguma dúvida. Tem muita coisa aqui. Só lembrando que ele vem com mais de 7 mil watch face. Então é muita coisa para nunca enjoar do seu relógio. Então vamos lá para ele, que é o que mais interessa. Ó! Nossa! Que satisfação, viu? E aqui na traseira nós temos aqui os seus sensores. Também temos um plasquinho aqui. Olha só que legal. Temos aí o sensor de oxigenação do sangue, batimentos do coração e muito mais, porque é um relógio bem completo nesse sentido aí de saúde. Enfim, então vamos lá ligar ele. Olha só. Muito bacana. Temos aqui um alto-falante. Temos também aqui um microfone. Então é um baita relógio que dá para você fazer muitas coisas. Coisas que dá para fazer aí no celular. Dá para fazer aqui também. Jogar, assistir o YouTube. Mano, é muita coisa mesmo. Então vamos lá ligar ele e fazer as configurações iniciais. E eu já coloquei ele aqui no braço e a configuração é muito simples. Depois que você liga ele é só seguir o passo a passo. Coloca a sua conta do Google e aí depois você vai para essa interface aí que é bem intuitiva. A intuitividade dessa tela aí, dos aplicativos, do sistema desse relógio é simplesmente impecável. Nele você vai encontrar esse botão na parte superior direita que é nada mais, nada menos que o botão do multitarefa. Pois é, ele tem multitarefa e você pode acessar apertando esse botão aí. Vejam só, nessa tela que se abre temos aí os aplicativos que foram abertos recentemente e isso é uma coisa muito boa. E tudo isso é possível porque ele tem 2 GB de memória RAM e 32 GB de memória interna. Então dá para você baixar vários jogos e também vários aplicativos. Aí você deve estar me perguntando, Yuri, como é que baixa esses jogos e também esses aplicativos? Lembra que eu falei lá no início que ele vem com o AirOS do Google? E esse com certeza é um dos grandes diferenciais desse relógio por ser tão fluido. Feito pelo Google, especialmente aí para os relógios. Então é tudo muito fluido e claro, tem a Play Store e isso é muito top. Pois é, a Play Store que está presente aqui nos aparelhos Android, meu amigo, está presente aqui nesse relógio também. É claro que é tudo adaptado, mas dá para você baixar muitos jogos. O WhatsApp, Spotify, muita coisa que você baixa aqui e vai ter aqui também. Por isso que eu falo que esse relógio é um celular de pulso, porque é simplesmente incrível. A navegação no sistema, como eu falei, é muito fluido, vejam só aí. E para facilitar, você pode fazer o uso da coroa rotativa, que nessa versão está muito mais fluida. Está muito mais, vamos dizer, macia para girar. Está muito boa. E a coroa rotativa também é um botão que quando você clica, você vai para o menu dos aplicativos. E vejam só, nós temos aí alarme, calculadora, carteira do Google. Pois é, dá para você estar fazendo pagamentos por aproximação diretamente desse relógio. Só basta cadastrar aí o seu cartão de crédito. E seguindo a lista de aplicativos, tem muitos aí. Nós temos aí também o clima, compromissos, configurações, contatos, tem muita coisa. Internet, inclusive, dá para você estar acessando o YouTube diretamente desse relógio. Não tem o aplicativo próprio do YouTube, mas você acessa pelo aplicativo de internet, tá bom? Então dá tranquilamente para você estar assistindo aí os shorts e também vídeos longos. É bem interessante. Esse é o Jump Drive, que é o jogo que eu baixei, que eu gostei demais. Lanterna, maps, medição com toque, enfim, tem muito. Olha só a Play Store aí, telefone, olha só, vamos ver outros. Tic Exercícios, tem muitos modos de exercício. E qualquer modo que você selecionar vai ser acompanhado com sensores de alta qualidade de primeiro mundo, viu? Os sensores que estão aqui nessa parte de trás, aqui em contato com a sua pele. Rapaz, tem tecnologia que você nem imagina. Tic Respiração, Tic Saúde, Timer, tem muita coisa. Olha só, a Alexa que agora atualizou e é Ultimate Alexa, meu amigo. Nós temos aqui a Alexa diretamente desse relógio. Não vem de fábrica, mas dá para você baixar por onde? Pela loja de aplicativos, a Play Store. Então eu baixei, vejam só, cliquei. Aí agora é só dar o comando e usar da sua criatividade, né, para facilitar o seu dia com a sua Alexa. E em ordem alfabética, por último, nós temos aí o YouTube Music. Mas também dá para você estar baixando o Spotify ou qualquer outro aplicativo aí, né, sendo compatível com esse relógio. Mas quase todo aplicativo aí que você usa, muitos vão estar aqui, viu? Inclusive o WhatsApp. E a interação que você vai ter do WhatsApp do seu celular para o relógio é muito boa e facilita demais o seu dia a dia, viu? É sensacional. E agora vamos lá ver aqui a questão das configurações, que você vai ver, olha só. Passando aqui de cima para baixo, você vai ter acesso às configurações. E estando aqui na tela inicial, de baixo para cima, você vai ter acesso aí à central das notificações. Tudo que é notificação do seu celular vai parar aqui e você vai ter uma visualização completa de todas as notificações. E dá para estar interagindo, viu? Isso é muito bom. Voltando para a parte aí da central das ações, vejam só, nós temos aí o íconezinho do Wi-Fi. Também você pode colocar no modo avião, por isso que eu falo. Esse relógio aqui é praticamente um celular de pulso, tá bom? Vamos clicar aqui na opção das configurações. Clica e olha só, olha só como essa interface aí parece muito com a interface dos smartphones Android, porque é tudo feito pelo Google. E você vai ter todo o suporte, toda a questão aí da fluidez e tudo vai estar aqui. E meu amigo, é muito fluido. Muito fluido. Tanto com a coroa ou também passando assim o dedo com o touch da tela, é sensacional. Clicando aí na primeira opção que é conectividade, vejam só, temos aí o Bluetooth, NFC, Wi-Fi e vejam só, dá para você estar conectando diretamente o relógio na sua rede Wi-Fi. É claro que tem que ser uma rede de 2.4 GHz. Então é só escolher a sua rede Wi-Fi, clicar e colocar a senha diretamente aqui do relógio. É muito facilitado e meu, é bom demais, cara. Ou seja, tudo isso vai deixar o relógio totalmente independente aqui do celular. Só para usar mesmo o aplicativo, que daqui a pouco eu vou mostrar, viu? Mas de resto, em questão aí de GPS, Wi-Fi, Bluetooth e várias outras coisas, esse relógio não depende desse celular aqui, tá bom? Para estar funcionando. E isso é uma coisa muito boa porque tem muitos smartwatches por aí que custam em torno de 300, 400 reais, que depende muito do celular. E essa independência faz total diferença. E isso você vai encontrar aqui e é um diferencial assim, ó, sensacional. Processador top de linha e várias coisas que eu ainda vou falar aqui nesse vídeo. A começar também agora pela sua tela, que é uma tela AMOLED. Mas não é só uma tela. Nós temos aqui duas telas. A principal, que é essa daqui que você está vendo, ela é de 1.43 polegadas e é uma tela AMOLED incrível. Com uma qualidade assim, indiscutível. E a outra que está sob ela é uma tela ULP, para economia de bateria, que é essa tela que você está vendo aqui, meu amigo. Eu achei uma sacada de mestre. Eles colocarem essa tela para ultra economia de bateria, tá bom? E ele tem um modo essencial, essencial, que é um modo aí que ativa a noite, que tem uma ultra economia de bateria. E isso é muito brabo. Vai impactar diretamente aí na duração de bateria desse relógio, que é muito boa. Eles prometem aí até 90 horas de duração de bateria, tá bom? E caso você vai usar esse relógio só para o básico mesmo e não vai ativar a sua segunda tela, que é essa tela aqui, a principal, a AMOLED, e só vai usar essa tela aqui de ultra economia de bateria, aí você pode colocar aí muito mais dias na frente, tá bom? Ficou claro, né? Que a bateria desse relógio dura muito. E também tem a questão do carregamento, que nessa versão está ainda mais rápido. Se eu não me engano, eu vi aí que uma carga de 30 minutos com esse relógio vai durar aí 2 dias, então já deu para perceber que o bicho é brabo mesmo, viu? Bateria que dura muito com o carregamento aí bem rápido. E outra coisa que evoluiu ainda na tela desse relógio foi a questão aí do vidro de safira. E para você ter mais ou menos uma noção, o vidro de safira é o material transparente, o segundo material transparente mais resistente do mundo. Perdendo aí para o diamante, então já deu para perceber que isso aqui foi uma baita evolução, viu? Acima dessas duas telas, ele vem com esse cristal de safira, essa película, vamos dizer assim, né? Por cima de tudo, para dar aquela resistência contra riscos, que com certeza é muito bem-vinda. Porque o que eu vejo aí de relógio arranhado não é brincadeira, viu? E com esse cristal aqui de safira por cima de tudo, vai garantir que realmente ele não vai... Eu estou caçando aqui algo para arriscar, mas eu não tenho nada aqui em minhas mãos. Mas eu testei, tá bom? Eu testei e esse vidro de safira está muito mais que aprovado. Dificilmente você vai arriscar, a não ser que você pegue esse relógio e saia... É... Esfregando ele aí, tá bom? No asfalto, aí eu acho que vai arriscar, né? Também não tem condições. Mas no dia a dia, ou até mesmo você pegando material, um metal e passando aqui, dificilmente vai arriscar, viu? Eu paguei pau para isso e é simplesmente incrível. E para deixar tudo ainda mais incrível com relação à proteção, ele tem certificação militar e também proteção de 5 ATM. Ou seja, dá para você estar mergulhando com esse relógio até 50 metros debaixo d'água. Isso não é para qualquer um, tá bom? Isso com certeza não é para qualquer um e é um relógio feito aí para durar muitos anos. É um baita investimento. Outra coisa que evoluiu com relação à geração passada é que aqui agora, nesse daqui, nós temos a detecção de ronco. Com relação aí ao sono, claro, né? Essa questão aí do ronco vai impactar diretamente aí no seu sono e também na sua saúde. E com essa nova detecção que está presente aqui, você vai ter um parâmetro mais amplo do seu sono, tá bom? Então, consequentemente, você vai conseguir tratar mais a sua saúde, né? Para ter uma noção aí de como está o seu sono e vai ver onde pode melhorar, o que deve fazer. Então, isso aqui é bem interessante estar presente em um relógio. E que bom, né? Que o Tiki Watch Pro 5 Enduro teve essa melhoria e é uma melhoria muito bem-vinda. Ah, só lembrando que esse relógio é construído em aço inoxidável e também em alumínio. Então, nós temos aqui só materiais premium de alta qualidade. E eu não poderia deixar de falar sobre o aplicativo que você deve baixar quando tiver um relógio desse, tá bom? Que é o Mobvoi Health. Com esse aplicativo, você vai ter um parâmetro geral aí do relógio, de como foi o seu sono, exercício. Vai tudo estar guardado aqui diretamente desse aplicativo, tá bom? E é nele que você também vai conseguir alterar as Watch Face. Dá para alterar aqui diretamente do relógio, mas dá para você estar baixando outros aplicativos aí de Watch Face, tá bom? Porque são mais de 7 mil Watch Face. Meu amigo, é muita Watch Face para você nunca enjoar da cara do seu relógio. Porque 7 mil, mais de 7 mil Watch Face, não é brincadeira. A interface do aplicativo é muito simples. Nós temos aí os dados sobre atividade, exercício, sono, frequência cardíaca, SPO02, estresse, VO2max, inclusive ele consegue medir isso e isso é muito bom. Temos aí também, descubra sua atividade, degraus subidos. E nessa outra opção aí de dispositivo, vejam só, é por aí que dá para você estar alterando a sua Watch Face. E também personalizando, mudando aí os ícones e também a cor. É muito bom. Então, é um aplicativo que eu gostei demais também, assim como o relógio. É claro que o relógio me surpreendeu mais, tá bom? Mas esse aplicativo vai facilitar e muito o uso com essa máquina aqui, chamado TicWatch Pro 5 Enduro. Então, meu amigo, com tudo isso, esse relógio dispensa comentários. É simplesmente perfeito para você que é um relógio aí, quer investir em um relógio para a vida toda, tá bom? Para a vida toda também é demais, né? Mas para durar muito tempo, com a interface bem fluida e para você ter um parâmetro geral do seu sono, da sua saúde como um todo, esse relógio aqui é simplesmente incrível. Não só por isso, mas também pela loja de aplicativos, pelo sistema AirOS do Google, que é simplesmente incrível. Então, é um relógio que dispensa comentários e se você está querendo investir em um relógio bom, de qualidade, esse daqui, sem dúvida, é o melhor ou um dos melhores que você vai encontrar para a sua faixa de preço. E só lembrando, se você estiver interessado em comprar um, eu vou deixar links aqui na descrição para você comprar com segurança e também com garantia. E se restou qualquer dúvida sobre esse relógio, já sabe, né? Desce aqui nos comentários que eu vou fazer o possível para lhe responder. E claro, não saia desse vídeo sem deixar seu like e também se você ainda não for inscrito, meu amigo, deixa sua inscrição porque me ajuda demais e vai me ajudar mais ainda a bater essa meta de 100k aqui no YouTube, tá bom? Falta muito pouco e eu conto demais com a sua ajuda. É de graça, não custa nada e você me ajuda muito, assim como eu lhe ajudei nesse vídeo porque está muito bem detalhado, né? E a qualidade também, modéstia à parte, eu entrego uma qualidade muito boa porque vocês merecem. Então, dê seu like e também se inscreva. É isso, valeu e até os próximos vídeos. Fui! Top demais, viu? Sensacional, como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo. Fui!